Sik nasceu na Alemanha em 10 de janeiro de 1910. Foi um ornitólogo e naturalista alemão naturalizado brasileiro em 1952. Sik é considerado o maior ornitólogo brasileiro tanto pela extensão de sua obra quanto pelo seu trabalho realizado no Brasil por mais de cinco décadas. Sik descreveu muitas espécies novas para a ciência. Ele foi o primeiro cientista a escrever de maneira aprofundada sobre as aves do Brasil. Sik se interessou pelo estudo das aves ainda na juventude. Primeiramente ele foi atraído pela vocalização das aves e devido às suas habilidades musicais passou a aprofundar-se no assunto. Com apenas 18 anos de idade tornou-se membro de uma associação importante de ornitólogos na Alemanha e com 21 ingressou na Sociedade Ornitológica Alemã, onde se tornou secretário aos 28 anos de idade e em 1933 mudou-se para Berlim, onde foi aluno de doutorado do naturalista Sturzman, que foi o principal ornitólogo do século 20. Aos 29 anos de idade, em 1939 Sik foi assistente de um outro ornitólogo que veio para o Brasil para coletar dados sobre aves e estudaram algumas espécies nativas ainda pouco estudadas. A expedição foi financiada pelo Museu Zoológico da Universidade de Berlim e com convênio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Durante a viagem, Sik se desentendeu com os membros da equipe e ao invés de retornar à Alemanha, ele decidiu permanecer no Brasil e continuar as pesquisas de forma independente. Por conta da tensa relação entre o Brasil e a Alemanha, após o então presidente Getúlio Vargas ter decretado que o Brasil estava em estado de beligerância em relação à Alemanha nazista e à Itália fascista na Segunda Guerra Mundial, cidadãos dos países eixo passaram a ser perseguidos e presos. Entre eles estava Sik. Apesar de o naturalista ter conseguido viver escondido por algum tempo no Espírito Santo, na região de Santa Tereza, o Conselho de Expedições Artísticas e Científicas no Brasil solicitou que o ornitólogo fosse preso e que todo o material coletado e estudado por ele fosse apreendido. Mesmo preso, Sik não abandonou suas pesquisas. De 1942 a 1945, durante os banhos de sol, no período no qual ele esteve preso, Sik identificou 26 espécies de cupim, sendo 11 nunca antes descritas ou catalogadas pela ciência. Pouco depois de ser liberto, Sik foi convidado pela Fundação Brasil Central e, em 1960, Sik tornou-se pesquisador e afiliado do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no qual permaneceu realizando seus estudos até 1981. Após se aposentar do museu aos 71 anos de idade, Sik começou a escrever o que seria a sua obra mais conhecida, o livro Ornitologia Brasileira, publicado em 1985, retrata e descreve grande parte da ave fauna brasileira conhecida até então. O livro é considerado uma das principais referências nessa área de estudo. Sik faleceu em 1991 e é considerado o maior ornitólogo brasileiro.